A CIDADE NO BRASIL 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 e eu vou com o fofo o cão que eu dei mesmo lá, eu posso gostar vocês podem ir para ir buscar em casa e a gente curte ao máximo e ainda curte o nosso namoro e ela manda declarações de amor para mim pelo whatsapp, de manhã e de noite e ela mora lá no centro e eu moro na Copa Indóia e se eu tivesse que dizer uma coisa se eu pudesse ter conhecido ela mais tempo, um ano a mais um ano a mais tempo e tivesse namorado com ela anos antes eu diria que eu namoraria com ela com certeza porque ela me entende ela se foi no meu lugar eu se foi no lugar dela quando ela tem respiração eu quero acalmar ela e faça ela aqui e eu tive um grande apoio do mesmo Gustavo e de toda quase toda a igreja e eu sou grato a Deus por ter me permitido eu conhecer a minha namorada e hoje que vai ser vai ser postado esse vídeo do dia 12 de agosto que é o nosso 2 anos de namoro e olha que a gente está passando ligeira e eu vim agradecer tanto a Deus a Jesus Cristo e a minha namorada todos que me apoiaram no salão daquele vitória de namoro tanto do meu povo quanto do meu pessoalmente nos pacientes nos estudos bíblicos e eu sei que um dia a minha namorada ainda há de de se converter porque ela já está se interessando e ela quer continuar e a gente vai até cansar a mão como diz ela eu estou estudando a bíblia com a minha namorada e já faz dois anos que a gente se conheceu de acordo com o que vai se postar nesse vídeo e dois anos que a gente está estudando a bíblia e ela está se preparando e está aggando as convencências que ela se partizará depois de terminar a bíblia e eu estou muito feliz e ela teve que perguntou como é que eu faço para dar um bíblia aí eu expliquei para ela eu expliquei as coisas poucas por conta de ela um pouco mas o namoro está seguindo o fim e o amor o momento não está inserido e eu sou muito feliz com o namoro e creio que ela ainda me dá muito orgulho e dá orgulho para Deus e para Jesus Cristo e ela está se postando muito interesse da igreja para ser vindo que seja um dia e se Deus quiser ainda irei que me casar com ela e sempre nos faça oi amorzinho minha gabizinha essa música essa serenata faz de todo o meu coração vou começar aqui vou colocar a janei vou botar a letra da música para me cantar especialmente para ti te amo amorzinho cara que pensa em você toda hora que quantos segundos se você demora que está todo o tempo querendo te ver porque já não sabe ficar sem você e no meio da noite te chama pra dizer que te ama esse cara sou eu o cara que pega você pelo braço que esbarra em quem for que derruba seus passos que está do seu lado pro que der e vier o herói esperado por toda mulher por você ele encara o perigo seu melhor amigo esse cara sou eu o cara que ama você do seu jeito e aí e depois do amor você se deita em seu pé te acareci os cabelos te fala de amor te fala outras coisas te causa calor de manhã você acorda feliz seu sorriso que diz que esse cara sou eu esse cara sou eu eu sou o cara certo pra você que te faz feliz e que te adora quem julga seu pranto quando você chora esse cara sou eu esse cara sou eu o cara que sempre te espera sorrindo quebra a porta do carro quando você bem virou te beija na boca te abraça feliz que apaixonado te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama ele te ama esse cara sou eu esse cara sou eu esse cara sou eu Esse cara sou eu É você? Esse cara sou eu Meu Henrique Esse cara sou eu Te amo, amorzinho, minha cabecinha Oi, Lubatinho Peraí, meu cabelo Oi, Lubatinho Agora, dia 12 Já vai fazer dois anos Que a gente tá junto Eu passei aqui Pra deixar meu vídeo Dizer que a gente Dizer que eu, na verdade Quero que a gente estude por muito tempo Por muitos anos Deixa eu me sentar Eu quero dizer tudo que tá ao respeito E claro Foram muitos anos Desde o começo Que a gente conheceu Foi uma benção Que é uma benção pra mim E eu pra ti Nós dois somos uma benção pro outro Nós dois nos amamos E nesses dois anos Eu quero dizer que eu te amo muito E tu ama muito eu E isso é muito importante pra mim E por mais que a distância esteja Desde nós que a gente não te vejo Temos muitos dias em chamada E é muito bom Tô feliz demais E esse vídeo tem que ser muito especial Por mais que eu vou esquecer de algumas coisas Eu lembro Eu lembro até hoje E foi no dia que a gente já estava com três meses de namoro Dá pra acreditar Tinha muita coisa E por aí tem outras fotos guardadas também Eu guardo todos os momentos que a gente viveu Eu guardo em fotos ou talvez Só não tenho em vídeo Porque por enquanto não tenho Por enquanto eu não tenho foto em vídeo guardada com ti Quer dizer, não tenho vídeo guardada com ti Mas eu vou ter os status Fotos Eu posto stories A cada momento E assim que a gente tirar mais fotos A gente vai aproveitar muito Muito mesmo E eu quero dizer que eu amo muito Eu estou infeliz dois anos de namoro Que venha muito de muitos outros Mais anos por aí Porque eu sei que vai ser uma benção Pra nós Que Deus abençoe a gente Por mais que tudo Por mais que a gente esteja distante A gente não se separa A gente não se desgruda Porque tu é um grude total Eu te amo muito E eu Tu ama muito eu Eu sei que eu Eu amo muito o Lobatinho E é isso Beijo no teu coração Saudade, mojucho Tanto 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 Que eu não sei nem quanto Tanto Eu só sei cantar Que Te amarei Tanto 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 E aí Tanto Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal